E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, hein? Vou trazer aqui um react, é isso aí. Saiu a primeira gameplay, galera, do jogo Truck Simulator Europe 3, é isso aí. A Wanda, ou Wanda Software, que é a desenvolvedora, soltou a primeira gameplay. E vamos dar uma analisada, belezera? É um vídeo, assim, incomum pro meu canal, mas eu achei muito interessante porque os gráficos, cara, são impressionantes. Então bora, vem comigo, vamos acompanhar essa bagaça. Aí galera, começando aqui, já vamos ver a gameplay. Olha, olha o barulho, cara. Que louco. Olha isso, o barulho do freio, mano. Nossa. E esses gráficos, galera? O que vocês me falam desses gráficos? Mano, impressionante. Olha o barulhão do bicho, olha o retrovisor. Nossa, que da hora. Mas assim, galera, eu vi muita gente comentando, tá? Sobre esse... Comentando não, né? Postaram esse jogo, tipo, alguns canais aí. Meteu um Ctrl-C, Ctrl-V. Não fizeram muita análise, entendeu? E eu vou trazer aqui um negócio um pouco mais diferente. Vou falar um pouco com vocês sobre o jogo. Olha a ambientação, galera. A qualidade gráfica do jogo. Só que uma coisa que eu notei nessa gameplay. Olha o pôr do sol, galera. Nossa, muito louco. A desenvolvedora escreveu que essa primeira gameplay ia ser num ciclo de dia e noite e também dia chuvoso. Olha isso, galera. A qualidade da textura das árvores e tal. Mas analisando essa gameplay, eu reparei que não tem nenhum tipo de clique na tela. O que me leva, talvez, a entender que eles podem estar fazendo esse teste em computador, galera. Então, assim, vamos ser um pouco mais realistas, porque olha a qualidade gráfica disso aqui. Olha isso, cara. Mudou a câmera pro lado aqui. Olha só a qualidade. A qualidade do ambiente, a qualidade do céu, a qualidade do asfalto. É impressionante. Então, é essa a questão. É impressionante demais. Demais até. Então, o que eu penso? Ou eles estão testando isso num computador, porque vocês estão vendo? Não tem nenhum clique, não tem nada. Olha a qualidade do painel, galera. Do GPS. Velocidade aqui. Vocês viram o tempo que leva pra desenvolver a velocidade? Achei isso muito realista. Achei muito legal. Da hora demais. Os caras estão de parabéns nisso. Só que assim, galera. Vendo essa qualidade gráfica e tudo que tem aqui, ó. Esse trânsito. A qualidade da textura. Olha só as construções lá no fundo. Aquele silo que tem ali, um monte de silo. Qualidade da grade, velho. Nossa, muito perfeito. Então, é perfeito demais, entendeu? Às vezes eu paro e penso. Por exemplo, será que eles estão testando isso no quê? Num ROG Phone 5 que saiu agora? Aí é foda, porque... Quanto de RAM o celular desse tem, mano? Então, é meio complicado. Eles não falaram em qual aparelho está sendo testado. Está sendo testado em um computador ou um aparelho superpotente. Então, fica meio complicado. Olha os carrinhos. Olha o trânsito, cara. A qualidade do carro do trânsito ali. A qualidade dos NPC. Muito louco. Olha o som. O som. Parece som de caminhão mesmo na estrada, velho. Muito louco. Então, galera. Eu vi que muita gente escreveu que saiu. 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 Não saiu, galera. Não saiu. Aqui eu só vou trazer para vocês o react. Eu vou assistir com vocês esse vídeo. Entenderam? Porque assim, eu só vou escrever no meu canal, para ser sincero com vocês, um saiu, vai ter que ter o link de download do jogo. Porque saiu. Mas isso não é. Não saiu o jogo. Saiu um vídeo. Então, por isso que vai estar bem explicado no meu vídeo, que é um react. Beleza? Eu nunca vou mentir para vocês uma bagaça dessa. Tamo junto, galerinha. É isso aí. Cara, olha a qualidade do brilho do sol no asfalto. Eu estava analisando, olhando isso. Olha o fundo lá. A qualidade da montanha ali no fundo, cara. Dessa pedreira ali do lado, na direita aqui. Nossa, cara. É impressionante demais isso para um celular. É aí que eu fico com um pouco de medo. Vocês entenderam? Porque, cara, é qualidade demais. Simplesmente isso. Para um celular, entendeu? Mas assim, é impressionante. Se realmente for tudo isso no celular, olha a qualidade do asfalto. Eu acredito que o celular vai ter que ser bem parrudinho para rodar, viu, galera? Não vamos se iludir, não. Porque o negócio é meio complicado. É. Cara, parece o ETS2. O Eurotruck Simulator 2 de PC. Agora, imagina, cara. Se eu não precisar investir num PC Gamer para poder ter um jogo desse aqui. Seria muito bom. Bom demais. Mas é o que eu estou falando. Será? Olha, cara. A qualidade externa do jogo. Olha isso. A qualidade, ó. A madeira e tal. Vocês repararam a velocidade que ele mudou ali? Que ele mexeu o cursor? Que ele virou a câmera? Aqui embaixo, olha aqui. No canto inferior esquerdo aqui, ó. Ele ligou a velocidade de cruzeiro, ó. Olha lá. Navegação aqui de cruzeiro. Olha lá. Ele ligou a velocidade. 82 por hora. Os carros passam bem mais rápido. Vocês viram? Que louco. Então, é bem realista isso. Mas, então. Voltando no que eu falei. O giro da câmera, cara, foi bem rápido. E isso me leva a crer que é em computador, galera. Eu tenho essa impressão, entendeu? Pode ser que eu esteja muito errado e queimou língua aí mais pra frente. Mas, eu acho que esse teste está sendo feito em computador. Até porque não tem os cliques do celular, entendeu? Precisa relar ou fazer o tout na tela. Então, pode ser que o cara está jogando com tudo configurado no teclado. Então, não aparece nada na tela. Entenderam? Esse é meu medo. Galera, vocês estão reparando? Olha lá no fundo. Olha no horizonte. Tem tipo um nevoeiro. Bem levinho, cara. Nossa, impressionante. Demais. Demais. A qualidade, a textura, as cores, o gráfico. Então, é top demais. Demais, demais, demais. Olha a quantidade de árvores, as montanhas. E é meio complicado, assim, você parar e analisar um jogo desse. Porque é muita qualidade, cara. Muita qualidade. Fica até repetitivo falar isso. Mas é muita qualidade, velho. Você é louco, velho. Olha isso. Horizonte. As nuvens lá no fundo, galera. Olha isso. A qualidade. Olha lá. A tomada externa. Agora ele deu uma balançada. Ele passou para a faixa da esquerda. Tinha um NPC atrás dele que eu tinha visto no retrovisor. Olha aí. O NPC passou ele pela direita, galera. Essa inteligência, tá vendo? Que eles estão passando pela direita porque o cara está na esquerda. Olha lá. Ligou a seta. Foi para a direita. Galera, vocês viram? Os NPC, a inteligência, a qualidade. Eles fazem a ultrapassagem trocando de faixa. Você viu esse carrinho branco? O cara passou para a faixa da direita. Ele foi para... O carrinho ultrapassou pela faixa da esquerda. Ele mudou para a faixa da esquerda. Eles ultrapassaram pela faixa da direita. Cara, que qualidade, velho. Que qualidade. É, ó. Aí, ó. Agora essa tomada externa. A velocidade que gira. A velocidade do giro dele de câmera. Eu acho que isso no celular, para você fazer com o dedo no celular, é mais complicado. Entendeu? Então, eu acredito realmente que está sendo feito o teste num computador. O que deixa a gente um pouco triste, né? Mas, enfim. É muito legal. Deixa a gente com um gostinho de quero mais, né, velho? Ele ligou a velocidade de cruzeiro aqui, ó. Qualidade do volante, velho. A textura. Parece que é tudo texturizado. O painel do caminhão. Muito legal. O GPSzinho ali, ó. Que não é preso no painel. É preso no vidro. Igual nos caminhões. Nos caminhões de verdade, mano. Nossa, louco demais. O trânsito lá, ó. Chique. Chique no último. Olha isso. Qualidade das sombras, ó. Conforme ele vai andando e virando. Ó a qualidade das nuvens, galera. Conforme ele vai andando e virando o lado do sol, a sombra vai mudando a posição junto. Muito legal. Olha aí a tomada externa, ó. Eu falo essa velocidade de giro, galera. Entendeu? Essa velocidade aí que eu achei meio estranho. Olha lá que legal. Quando a imagem tá externa, vocês viram? O GPS fica... Fica no alto. No canto superior esquerdo. Olha lá, olha lá. Ele fica no canto superior esquerdo, o GPS. Olha, galera. A qualidade. Ele tá ligando a seta aqui, ó. Ele vai parar aqui na direita. A qualidade do feno lá no fundo, cara. Nossa, muito louco. A entrada da fazenda. Nossa, é muita qualidade. Olha o barulho de caminhão mesmo, galera. Barulho das... Tipo das molas. Barulho do freio. Mano, que louco. Agora ele vai fazer o teste em ambiente noturno. Olha isso. Que da hora, cara. Qualidade, ó. A textura, a qualidade das rochas ali do lado. Olha o barulho do freio. Tipo, carregando, né? O freio enchendo. Nossa, muito louco, mano. Presta atenção, galera. Desenvolvimento da velocidade. Do caminhão. Presta atenção nisso. Mano, olha esse painel tudo aceso. Que coisa mais linda. A luz do poste, cara. Nossa. É impressionante, velho. Impressionante demais. Demais. Olha isso. Os carrinhos no retrovisor. Vocês viram, cara? A hora que passa. Olha que louco. Tem imagem externa. Olha lá. O trânsito atrás dele ali. Que louco. Agora vamos com o tempo chuvoso. Olha isso, galera. Qualidade do asfalto. Molhado. Mano, você é louco. Olha isso. A água escorreta. A água escorrendo nos vidros. A água escorrendo nos vidros. Cara, impressionante. É impressionante demais. É o que eu falei. É impressionante demais. Por isso que é. Olha lá. Saindo devagarzinho. Desenvolvimento igual de caminhão na vida real mesmo. Meu Deus. Olha aí. O raio, mano. Que louco. Olha isso, velho. Qualidade gráfica desse jogo. Tá de brincadeira comigo. Olha o asfalto. Cara, isso pra um celular é impressionante demais, velho. Olha aqui a água correndo aqui no vidro da esquerda, velho. E a aguinha vai tipo... Igual no carro na vida real mesmo. Vai bater no vento e vai escorrendo. Nossa, que louco. Olha a qualidade da água no asfalto, mano. A vaporização da água no caminhão. Ali nas rodas do caminhão. Nossa, é isso aí, galera. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é assim. Mais um reforço meu. Galera, quando eu escrever no canal que saiu, vocês vão ter o link pra download, beleza? Eu nunca vou escrever aqui que não saiu. Ou que saiu. E é só um vídeo pra assistir. Nesse caso, vai ser um react. Igual esse aqui. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu! Falou!